O jogo é um empate que sabe a pouco, mas que, dada a forma como foi conseguido, já é quase um fim. Sabe a pouco, não é mesmo. Infelizmente, acho que é um jogo que espelha um pouco o que tem sido a nossa época. Acho que nós fizemos um jogo muito competente. Mas concedemos golos de forma muito facilitada. E nesta competição, isso paga-se caro. Sabíamos que enfrentávamos uma equipa muito boa, muito bem trabalhada. Uma equipa de 14, 15 elementos que estão juntos há 4 anos. Muito reforçada agora em janeiro, com jogadores experientes e de qualidade. E que tem um processo de jogo muito bem enraizado. Com jogadores de muita experiência, muito capazes. Sabíamos que íamos ter uma tarefa difícil, tal como disse. Mas entregámos-nos corpo e alma. Procurámos pressionar altíssimo. Houve ali um detalhe no primeiro tempo. Que nos estava a escapar, porque o Ronaldo vinha da esquerda para dentro fazer um quarto do homem no meio campo. E nós não estávamos a combater isso de forma eficaz. Daí que a pressão, algumas vezes fazíamos, outras não. E às vezes o Rio Ave saía com a bola com mais qualidade que aquilo que nós desejaríamos. E que nos preparámos. A situação foi corrigida ao intervalo. E acho que segundo tempo, nunca mais isso aconteceu. E só deu por timo nesse. E um primeiro tempo, onde até o golo do Rio Ave, nós temos 4, 5 aproximações muito boas. Em que não fazemos golo. E o Rio Ave foi lá e faz golo numa bola em que nós podemos tirar a bola duas, três vezes. E toda a gente falhou a bola. E cedemos assim a vantagem ao adversário, que fica confortável. E nós, pelo contrário. Mas, reunimos forças ao intervalo. Energias, ideias. E acho que fizemos uma segunda parte que merecíamos tudo. Mendes tomar um golo numa falta quase de meio campo. E horrivelmente defendida. Voltámos a acreditar que éramos capazes. Chegámos ao empate. Ainda temos uma bola peludáveis a poder fazer o terceiro golo. E no fim disto, mais um garoto estreado na Primeira Liga. São realidades diferentes. A experiência que os jogadores do Rio Ave têm e a experiência que os nossos têm. Mas a equipa galharda, com grande atitude, com uma cara muito forte. Uma cara ao jogo com muita alma, com muita atitude. E, portanto, eu só tenho que lhes tirar o chapéu. E só não os elogio mais, porque voltámos a cometer dois erros infantis, na forma como cedemos os golos ao Rio Ave. Acho que, tirando isso, a equipa fez um jogo de grande nível, contra um adversário bastante bom. Mas nem que hoje tivéssemos perdido ou tivéssemos ganho, a nossa postura em Faro não seria diferente. Aquilo que nós nos propomos todas as semanas é trabalhar de forma muito séria, muito profissional, fazer evoluir os jogadores, sempre na procura de chegarmos ao fim de semana e estarmos prontos para competir. E eu acho que isso tem sido conseguido, umas vezes com mais qualidade, outras com menos. Mas competitivos nós temos sido sempre. Agora, os resultados são o que são. Nós temos uma oportunidade de somar três pontos na próxima semana e à procura disso que vamos. E é só isso que temos na cabeça neste momento. É a nossa obrigação. O Alba não jogou? O Tumble tem uma questão de imagem, não é? O Alba não jogou? Sim, mas já a semana passada também o Tumble esteve de fora. Eu não vou-lhe aqui chorar de quem está de fora, nunca. Até porque eu me chorava de jogadores que estão de fora, que vieram da Liga 3 anteontem, e outros, quando choram, jogadores que estão de fora, choram jogadores que têm 300 jogos como profissionais, são realidades diferentes. E eu não me choro nem dos uns nem dos outros. Dá para falar ou não? Vamos ver. Temos o DM a trabalhar e quando chegarmos a sexta-feira contamos as pingardas. Osvaldo, o que a Presidente de Ferratias já gostou-nos a apresentar o partido neste tempo, este tempo, este tempo, o quanto é só para ele? Eu não sabia dos números, acho que há pouco tempo falaram-me do... Mas são apenas na Liga. Ah, é só na Liga, na atualidade, é de 64. Vai atualizando e depois avisa-me, porque eu não tinha noção dos números. É um motivo de orgulho, eu gosto muito de estar em Portimão, gosto muito de trabalhar e gosto da cidade e tanto tempo aqui, uns quantos bons amigos que vão ficar para a vida e, portanto, é sempre um motivo de orgulho. Agradeço a todos quantos me ajudaram até para somar esse número, porque eu não consegui nada disso, assim. Música 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 Música